O setor empresarial do Estado, estamos há mais de 20 anos a pedir consolidação das contas das empresas públicas e participadas pelo Estado. Nunca apresentaram nem estão interessados. E o FNDES está na mesma linha. Portanto, a falta de transparência, nepotismo, promiscuidade, isto é que marca este fundo. Portanto, eu não sei, eu penso que depois desta apresentação, o povo moçambicano devia se calhar chorar, em vez de bater palmas neste tipo de situações tristes que nós temos vindo. Portanto, mais não disse e muito obrigado.